Música Eu falo dessa paraxá, Miquetes, né? Nós estudamos a paraxá anterior, chamada Vayeshev. Ele enviou, né? Eu acho que é o significado dela. Ela enviou, né? Enviou. E essa paraxá, Miquetes, quer dizer no fim. Logo depois, nós temos uma outra paraxá, Vayshlar. Essas paraxotes sempre vão falar acerca da vida de José. E eu sou apaixonado na história dos patriarcas. Apaixonado. É o texto que mais eu gosto de ler no detalhe, procurar entender, entrar no detalhe, porque fala muito do nosso cotidiano, fala muito da nossa história, fala muito de uma realidade que nós vivenciamos. E eu queria muito que vocês prestassem atenção no estudo de hoje, que vocês se concentrassem nesse estudo. Primeira coisa, eu vou falar primeiro sobre o aspecto da relação de Iosef com Yeshua, que eu acho que é importante. Eu já falei isso outras vezes, mas eu acho que é sempre importante nós ratificarmos esse paralelo entre Yeshua, Jesus, o nosso Messias, e José e Iosef. E depois eu quero falar sobre a questão do perdão. Eu falo que o perdão, ele é um remédio para muitas coisas em nossas vidas. Para muitas coisas de nossas vidas. E nós precisamos aprender a exercer o perdão. Nós precisamos aprender a liberar o perdão. Tem uma frase na matemática, na adição e na multiplicação, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Nesse tema do perdão, a ordem dos fatores altera, sim, o resultado. E eu vou explicar por quê. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque isso é algo que nós presenciamos muito em nossas vidas. Primeira coisa que eu queria começar a relatar, que... deixa eu contar a história de José, né? Eu acho que, por mais que vocês conheçam, é importante para a gente entender o estudo. José era o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. E ela depois, durante longos anos tentando ter filhos, o Eterno a abençoa. E os rabinos ensinam que essa bênção do Eterno sobre a vida de Raquel é porque houve uma mudança na vida espiritual dela e também de Jacó, em alguns aspectos, mas principalmente dela. E ela concede o seu primeiro filho. Ela concebe o seu primeiro filho, chamado Iosef José. José, o primogênito de Raquel. Um dos filhos mais novos, né? O penúltimo filho de Jacó homem. Eu acredito que sim. E José, por saber do desejo da sua mulher Raquel de ser mãe, e por... ao ver a criança José crescendo, e tendo muitas características que ele e Jacó tinha, José se apega muito ao seu filho José. Em dar preferência, em dar roupas melhores, talvez por querer estar mais próximo. E nós, seres humanos, quando nós amamos, nós queremos nos aproximar mais. E quando nós nos apegamos menos, nós queremos distanciar mais, né? Parece que isso faz parte da nossa natureza, quando, às vezes, precisa haver um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio. Às vezes, as pessoas que nós mais temos dificuldades em vivenciar com elas, são as que mais podem nos ensinar a aprender a amar o próximo, a aprender a lutar contra as nossas fraquezas. E Jacó, por ver a característica do seu filho José, se aproxima muito dele. E isso causa uma certa inveja aos seus irmãos. E por ver as revelações que José já estava tendo do seu mundo espiritual, das bênçãos que o Eterno daria sobre ele, seus irmãos o odiaram ainda mais. Em certo momento, eles quiseram matar José, e, de repente, Rubem intervém nesse desejo e eles decidem vender a José para o Egito, onde José foi privado do convívio do seu pai, do convívio da sua família. E eles mentem para o seu pai Jacó, dizendo que o seu filho José tinha sido morto. E José, lá, ele vai para a casa de Potifar, que era uma autoridade do Egito. Logo depois, ele é caluniado, onde a esposa de Potifar tenta seduzi-lo, mas ele resiste, e ele vai para o cárcere, vai para a prisão. Lá, Deus também o prospera, o abençoa. Ele interpreta o sonho de Faraó, que é o que começa a relatar nessa paraxá. E ali, José, por faraó, vê a bênção do Eterno sobre José. Ele se torna o primeiro-ministro do Egito. Abaixo de Faraó, havia a pessoa de José. E logo depois, os seus irmãos passados, passaram-se aí mais de 17 anos, os seus irmãos descem ao Egito e se encontram com José, sem saber que ele era aquela autoridade que eles estavam. No primeiro encontro, José reconhece os seus irmãos, seus irmãos não o reconhecem, eles voltam para a terra do seu pai, depois eles descem de novo para o Egito, aí José, não podendo conter os seus sentimentos, ele vai e se revela aos seus irmãos, que ele era o primeiro-ministro do Egito, era aquele irmão que eles haviam vendido há 17 anos atrás. Essa é a história de José. Eu falo que quem começa a ler essa paraxá Miquetes, que ela termina lá em Gênesis, capítulo 44, eu duvido se você consegue parar no verso 17. Você fica, eu falo que tem mandamentos que eu gostaria de estar perto, e esse aqui eu acho que estaria na segunda posição. Primeiro seria, pelo menos estar com o meu machinho em algum momento do seu ministério. Segundo é estar nessa história, ter visto essa emoção, ter visto a revelação de José para os seus irmãos, o espanto, a gratidão ao eterno pelo livramento, e assim por diante. Então, só para fazer um pequeno resumo, eu queria falar um pouquinho sobre, fazer um paralelo sobre José e Yeshua. E eu, para você não falar que a gente está sendo um pouco, puxando sardinha para o nosso lado, vocês são judeus messiânicos, vocês creem em Yeshua, então vamos puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado, vamos comparar José e Yeshua. Essa comparação de José e Yeshua, ela é meninar, ela não é de agora. A crença judaica, a crença judaica, viu tantas características dentro da pessoa de Iosef, características boas, características de um homem que foi fiel, que não se entregou à assimilação do Egito, um homem que, de certa forma, saciou a fome da terra naquela época, um homem que, de certa forma, amparou os seus outros irmãos, logo após Jacó descer com sua descendência ao Egito. Então, ao ver essa característica de Iosef, os sabinos, antes mesmo de Yeshua, e por algumas profecias bíblicas, de Zacarias e assim outros textos, fizeram a comparação de dois machia. E existe uma discussão dentro do Talmud, se esse machia, dentro da cultura judaica, são machias distintos, ou se são a mesma pessoa. Mas existe o machia bem Iosef, machia quer dizer ungido, bem filho Iosef, machia, messias, filho de Davi, filho de José, filho de José, que tem a característica de José, que tem uma autoridade, que tem uma unção, que foi ungido, mas, de certa forma, ele foi perseguido, de certa forma, ele sofreu, de certa forma, ele foi desprezado. Isso era descrito há milênios. E existe o machia bem Davi, que é o machia que há de estabelecer o reinado do rei Davi, o reinado milenar, vamos dizer assim, o reinado eterno. Então, essa comparação da pessoa, da representatividade do machia em Iosef, ela não é de agora, ela não é do nosso tempo, ela é antiga, milenar. E por que que nós podemos puxar um pouquinho mais de sardinha para o nosso lado? Porque quando você compara as semelhanças na história de José e de Exua, você vai ver quanto elas foram similares. Quanto elas foram similares. Eu quero mostrar alguns textos para vocês. E o que eu acho interessante, irmãos, aqui eu até coloquei aqui um texto do Talmud, ah não, não coloquei não. Tem um texto do Talmud que diz assim, ele estava citando aqui, o Talmud estava explicando o texto de Zacarias, capítulo 2, que Zacarias cita ali alguns representantes que iam estabelecer a redenção sobre Israel. Aí o Talmud explica assim, o propósito do elogio no final dos dias, a Guemará pergunta, qual é a natureza desse elogio? A Guemará responde. A Guemará é uma parte dos comentários da Mishná. É como se fosse, havia Mishná que eram comentários rabínicos, depois veio a Guemará comentando o que a Mishná escreveu. A Guemará responde, o Rabino Doza e os Rabinos discordaram sobre esse assunto. Um disse que esse elogio é para o Messias, o Mashiach Ben-Yosef, que foi morto na guerra de Gog e na terra de Imagog, antes da redenção final e da vinda do Mashiach Ben-Davir. O que eu estou querendo te mostrar? Que esse texto que foi escrito aqui há milênios atrás, já era um texto fazendo a comparação da situação de Yosef com a situação do Mashiach. Já havia a citação. E se você estudar algumas linhas judaicas, você vai ver que talvez, talvez não, alguns Rabinos citam que esse Messias Ben-Yosef tem a representatividade do mesmo Mashiach, porém eles vieram em tempos diferentes. Vieram em tempos diferentes. Mas eu quero mostrar para vocês, e eu quero que você conte comigo para você ver a quantidade de semelhança entre José e Yeshua. Primeiro, José passa a ser rejeitado por seus irmãos pela aproximação com seu pai. Yeshua, a mesma coisa. Se você for em Gênesis, capítulo 37, verso 4, diz assim, Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. José foi rejeitado devido à posição que o seu pai deu a ele. E, de certa forma, isso causou um ódio entre os seus irmãos para com José. Uma primeira característica muito semelhante com a característica do nosso machi e Yeshua. Segunda característica, desejaram matá-lo. No mesmo capítulo, Gênesis 37, verso 20, diz a Zizio, Vim, depois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Segunda característica, mesma coisa que aconteceu com o nosso machi e Yeshua. Quiseram matá-lo. Terceira característica, despira a sua túnica. Despira a sua túnica. Quarta característica, quando eles estavam pretendendo matar José, o seu irmão Yehudá impediu e falou assim, não vamos matar o nosso irmão José, porque o seu sangue virá sobre nós, vamos vendê-lo. e eles aceitam vender José pela quantidade de 25 de prata. 25 de prata. O mesmo Judas, que tem o mesmo nome de Yehudá, mesmo nome em hebraico, Judas em hebraico é Yehudá, que aqui a sua Bíblia traduz como Judá e lá no Novo Testamento traduz como Judas, mas o nome em hebraico é o mesmo. O mesmo Yehudá, ele vai e oferece as autoridades da época do Império Romano, ele vende Yehudá por 30 cínculos de pratas. Olha outra característica. Quarta característica que eu te falei. Quinta característica, Iosef José é vendido ao Egito, assim como Yehudá é vendido para os romanos. Sexta característica, José, após uma vida de obediência, passa a ser um homem de grande autoridade, de grande autoridade, assim como Yeshua após o cumprimento do seu sacrifício, passa a ser o nome acima de todo nome. Sétima característica, Iosef inicia o seu reinado aos 30 anos. Yeshua inicia o seu ministério aos 30 anos. Oitava características, as vestes de Iosef são alteradas, assim como as vestes de Yeshua são alteradas. No momento que Iosef interpreta o sonho de faraó, faraó tira suas vestes e coloca as vestes egípcias. Da mesma forma, o nosso machia. Eu nunca vi Yeshua com talite na figura de hoje. Eu nunca vi Yeshua com kipá. Nunca vi. descaracterizaram o nosso Messias, colocaram uma roupagem nele romana, colocaram aquele homem bonito, de cabelo longo, com o olho em azul, parecendo mais um europeu do que propriamente um semita. Um homem com a cor do ilho, assim, bem, parece que pegou sol há muito tempo. É, é, essa é a característica. Um homem com a aparência onde Isaías 53 diz que ele não tinha formosura, não era agradável aos olhos olhar o nosso machia. Tiraram a característica judaica de Yeshua. Eu acho, eu sempre cito isso aqui pra vocês, eu vi um filme que eu não lembro o nome desse filme, eu sei que ele contava a história do Holocausto, e de repente três crianças foram expulsas da escola. E dentro da escola, e os soldados alemães expulsaram essas crianças. E dentro da escola havia um crucifixo com Jesus pregado no crucifixo. Aí quando eles expulsaram a criança da escola, ele apontou para o crucifixo e falou assim, por que você não expulsa aquele judeu que está lá preso? Se ele estivesse aqui hoje, ele estaria na mesma situação que eu. É verdade. Ele era um judeu. Ele era um judeu. Por que você não expulsa aquele que está preso lá? Ele é um judeu, você sabia disso? O soldado olhou para aquela criança que tentou dar um chute, ele correu. É a realidade, Yeshua era judeu, é judeu. Botaram uma veste que não pertence ao nosso Mashiach. O nome de Iosef é alterado para Zafenat Panéa. Assim como mudaram o nome do nosso Mashiach, Iesos, Jesus, sem entrar aqui na terminologia do nome, eu creio que no meu Messias Yeshua fui salvo pelo nome de Jesus e esse não é o tema mais principal, mas mudaram, mudaram o nome do nosso Mashiach. Iesua, Jesus, Iosef, Zafenat Panéa. Nona semelhança, José em seu primeiro encontro, em seu primeiro encontro após ele estar no Egito, ele reconheceu seus irmãos, reconheceu. Seus irmãos o reconheceram? Não. Da mesma forma como Yeshua na sua primeira vinda ele reconheceu seus irmãos? Reconheceu. Seus irmãos o reconheceram? Não reconheceram. É muita semelhança, né? É muita semelhança. Décima primeira semelhança, no segundo encontro José não podendo conter seus sentimentos se revela aos seus irmãos e ele o reconhece como aquela autoridade com toda aquela autoridade e reconhece como seu irmão. Yeshua não foi reconhecido pelos seus irmãos na primeira vinda mas na segunda será reconhecido como Ani Yosef, Ani Yeshua cheio de autoridade e será reconhecido como judeu para com seus irmãos. Décima segunda semelhança que para mim é fantástica. para os seus irmãos Yosef estava morto porém ele estava reinando no Egito cheio de autoridade saciando a fome da terra toda e zelando pela sua família. Yeshua para os judeus está morto mas ele está na terra cheio de autoridade sustentando a terra e guardando a sua família o povo judeu. Décima segunda semelhança e décima terceira para a gente findar. assim como Yeshua e Yosef se revela de forma exclusiva para os seus irmãos quando ele manda sair a todos os gentios dentro da sala e se revela como assim deixa que esse problema aqui eu resolvo dentro de casa. Não fala tem aquela briga aquele ditado popular que diz que não fala briga dentro de casa se resolve ali mesmo roupa suja se lava dentro de casa deixa saiam todos deixa que eu vou me revelar para com os meus irmãos da mesma forma Yeshua se revelará para os seus irmãos essa é a décima terceira semelhança por isso quando nós entramos nesse final aqui do texto de Gênesis 45 verso 1 a 5 eu paro para ler esse texto e eu fico imaginando a cena olha que lindo esse texto então José não podia conter diante de todos que estavam com ele e clamou fazei sair daqui a todo homem e ninguém ficou com ele ninguém quando José se deu a conhecer os seus irmãos ele levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios ouviram e a casa de faraó ouviu e disse José a seus irmãos Ani Yosef eu sou José vive ainda meu pai os seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados diante da faça e disse José a seus irmãos peço-vos chegai-vos a mim e chegaram-se então disse ele eu sou José vosso irmão a quem vendeste para o Egito agora pois não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por haver me vendido para cá porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós Deus me enviou adiante de vós o plano de Deus está estabelecido desde o princípio da criação Jorge se Deus enviou Yosef à frente dos seus irmãos se os seus irmãos não reconheceram e depois ele se revela os seus irmãos e Yosef fala que isso era plano de Deus da mesma forma com Yeshua é plano de Deus essa e Paulo fala isso de forma bem clara quando você estuda a história de José e lê Romanos capítulo 11 você entende Romanos capítulo 11 pois se a rejeição dos judeus trouxe salvação para os gentios quanto mais a sua admissão se não a vida dentre os mortos aí Paulo vai citando e fala assim que até que haja a plenitude dos gentios até que ela possa ser completa aí sim todo Israel será salvo você sabe eu já falei isso aqui para a congregação o que é plenitude plenitude é o cumprimento é o estabelecimento da vontade plena do eterno então quando Paulo está falando da plenitude dos gentios Jorge ele está falando do cumprimento da vontade plena do eterno para com os gentios aí sim o nosso machia virá e se revelará ao seu povo e todo Israel será salvo e o espanto né dos judeus aquele a quem trespassaram esse messias que estava morto agora é autoridade ele é o nosso machia que sempre clamavam clamávamos por ele é ele que esperávamos sim Ani Yeshua eu sou Yeshua com a característica judaica com a revelação judaica e que eu acho interessante quando você estuda a história do Talmud acerca da revelação de José para com seus irmãos diz o Rabino que duas provas foram dadas de José para com seus irmãos primeiro ele fala em ifrit fala em hebraico segundo ele mostra o sinal da circuncisão mostrando que ele é um judeu pleno que ele é um judeu verdadeiro que que eu to dizer isso que Yeshua revelará as características judaicas para o teu povo ele mostrará a sua essência ele mostrará a sua fidelidade a Hashem aos princípios da Torá e eles reconhecerão esse machia cheio de autoridade que governa a terra que está com autoridade sobre a terra Mela e Ramashia o rei messias eles o verão e reconhecerão com as características que é dele não com a roupagem egípcia não com a roupagem romana não com o nome romano não com o nome egípcio mas o nome judaico na qual ele recebeu que é a salvação e Deus presente no meio de nós primeiro contexto eu não consigo falar dessa paraxá sem falar disso não abra mão de querer no teu messias Yeshua é a nossa revelação Yeshua é a nossa revelação nada judaico pode prevalecer a essa revelação da tua vida nós precisamos entender aquilo que restaurou o nosso ser e nos levou a crer no único Hashem e nós precisamos ter isso presente em nós nós precisamos falar do nosso machia como aquele que liberta as pessoas e de fato liberta irmãos não é pastor José nós temos grandes experiências eu falo aqui do pastor Cláudio como que Yeshua transforma a vida das pessoas ex mentirosos passam a ser homens de verdades ex maridos que eram infiéis passam a ser maridos fiéis ex mulheres que viviam na infidelidade passam a viver na fidelidade ex pessoas que não sabiam perdoar aprenderam a perdoar pessoas que viviam na prática da ilicitude e passaram a viver de forma alícita pessoas que viviam numa prática homossexual e passaram a viver uma prática hétero e isso é importante esse Yeshua de fato transforma o coração das pessoas a questão é que mudar a roupagem e eu sempre falo quando eu estou com os meus irmãos cristãos eu falo os cristãos de fato conheceram o verdadeiro Messias mas infelizmente tem aprendido de um falso infelizmente tem aprendido não o verdadeiro Messias mas que conheceram de fato o verdadeiro Messias eu não tenho dúvida mas o Messias que transformou o Shabat para o domingo que transformou a festa bíblica para uma festa pagã de natal o Messias que substituiu a igreja em favor de Israel esse Messias não é o Messias que de fato é judeu Ani Yosef esse é o Messias que faraó colocou o nome de Safanato Panéa colocou uma roupagem que não é dele e nós precisamos proclamar a roupagem desse verdadeiro Messias que é judaico que fala do Shabat ontem eu estava conversando com um amigo vou te dar a palavra coronel para um amigo e eu dizia que se nós queremos provocar ciúme como que eu provoco ciúme? e para provocar ciúme no Alfredo eu tenho que me aproximar da Rita tem que estar ali pertinho da Rita e o Alfredo ficar incomodado porque o Francisco está muito pertinho da Rita? por que ele está? porque eu tenho que eu tenho que tocar naquilo que que Alfredo ama se eu vou provocar ciúme no judeu domingo provoca ciúme no judeu? natal provoca ciúme no judeu? não ter torar provoca ciúme no judeu? agora pega o sefetorá e sai fazendo fala do Shabat fala das festas bíblicas por que esse povo está voltando? por que esse povo tem um sefetorá? eu não falo que as igrejas não é isso que nós queremos restaurar nas igrejas as igrejas não precisam restaurar o serviço igual nós fizemos isso é posso dizer terciário nem entra nessas escalas mas você pode restaurar a unicidade de Deus como único você pode sair dessa doutrina da trindade você pode sair dessa doutrina da substituição de que a igreja substituiu Israel e você pode entender o papel de Deus sobre Israel e que se não existe igreja sem Israel não existe não existe igreja sem Israel e você pode sair desse conceito de que judeu para aceitar Yeshua ele precisa abandonar sua cultura abandonar sua fé essas coisas são mais importantes se as igrejas começarem a entender isso é um grande passo a sua união com Israel entender que nós somos participantes do reino de Deus nessa terra Lucas falou isso há algumas semanas atrás muito bem então irmão só para ratificar não abra mão do teu machia não tenha vergonha de proclamá-lo não tenha vergonha de colocar ele no estado que ele deve estar que ele merece estar que ele foi honrado a estar quando Paulo começa a declarar Romanos capítulo 11 ele fala ó profundidade de riquezas o saber e o conhecer de Deus aí lá no final ele fala porque dele e por ele são todas as coisas foi dado o nome dele acima de todo nome e esse machia proclamaremos não abra mão disso não abra mão da sua fé da mesma forma como eu não posso abrir mão da minha fé em Exua eu não posso abrir mão das suas características e nós precisamos imitá-lo aqui eu saio do primeiro tópico que eu queria abordar e eu quero entrar no segundo tópico e eu peço que vocês prestem atenção de forma muito tremenda sobre o segundo tópico irmãos de forma muito tremenda primeira coisa Oi? Ah, desculpa coronel não, desculpa ratifica só observando que mesmo Youssef né maquiado com a peruca né de é egípcia é com o nome trocado né Zé Fenato Pané né ele trouxe a redenção também pra toda aquela geração né então Exua a mesma coisa mesmo ele com o nome trocado alterado com a roupagem alterada ele trouxe a redenção pra humanidade né então é uma observação também né é muito bem colocado ainda né porque as pessoas tendem a menosprezar esse Jesus que aí está meu irmão eu com toda sinceridade quando eu estou com os meus irmãos cristãos eu os recebo estou ali em adoração a Deus e em unidade com ele com eles posso discordar de alguns temas mas eu sei que Exua transforma a vida das pessoas eu sei que Exua restaura e de fato as pessoas foram restauradas por esse machia de fato então não abra mão desse contexto fala pastor imagina é o que fala Paulo né se a rejeição trouxe salvação para o mundo quanto mais a sua admissão quanto mais a sua admissão esta inquietação no mundo muitas pessoas querendo voltar para o judaísmo tendo uma experiência com o judaísmo o próprio povo de Israel em Jerusalém está inquieto para a construção do terceiro templo eu creio que esse período agora dentro do contexto da paraxá era como se estivesse a fome avassalando toda a região e o povo judeu viesse até José e eu creio que essa vinda mesmo não conhecendo é a aproximação do momento em que Yeshua vai se dar a conhecer para o povo de Israel eu creio nisso eu creio e eu só vejo o cumprimento das profecias dessa maneira só vejo dessa forma mas eu sempre falo que quando a gente discute sobre esse tema do Mashiach eu me apego no Salmo 2 verso 7 você lembra que eu ensinei a vocês que dentro da Torá existe três tipos de mandamento Mispat Eidot e Rukim Mispat são mandamentos que se referem a nosso relacionamento com o próximo Eidot são mandamentos que se referem a testemunhos Shabat a festa da Páscoa a festa de Chucote que ela conta a história daquilo que nós vivenciamos e Rukim que vem da palavra Rukot são mandamentos que nós não entendemos os seus significados quando lá o Salmo 2 que é um Salmo milenar que é citado fazendo referência ao Mashiach lá no verso 7 o salmista diz assim ó proclamarei o meu decreto ele cita a palavra Ruk que vem da palavra Rukim isso quer dizer aí ele fala tu és o meu filho e hoje te gerei tá dizendo do Mashiach mas antes ele diz que a cerca do Mashiach é Ruk que vem da palavra Rukim é um mandamento na qual é supra racional é estar acima da minha e da sua compreensão então por mais que venha alguém igual eu estou aqui tentando explicar essa relação eu não chego ao milésimo de toda a magnitude do seu verdadeiro significado essa revelação que será ao povo de Israel e à humanidade ela será tão profunda que foge a compreensão da nossa mente a compreensão dos nossos olhos a compreensão do nosso racional então o Mashiach é muito mais do que nós podemos imaginar né segundo ponto que eu quero entrar com vocês me permite entrar nesse ponto é fazer uma pergunta muito simples irmãos o porquê o porquê José após se tornar o primeiro ministro do Egito não foi em busca de seu pai e da verdade porquê porquê depois de se tornar o primeiro ministro ele tinha todas as condições toda a segurança possível para isso todos os recursos possíveis para isso ele sabia onde era a terra do seu pai não era algo os povos onde viviam cada um tinha a sua localidade meio que estabelecida e dava para ele atingir mas porquê Iosef não vai até o seu pai para ele se encontrar com seu pai e desfazer toda a história que foi criada quando eu olho e faço uma comparação com essa situação você pode até imaginar Alfredo que José não ter feito isso para com seus irmãos para com seus irmãos é até aceitável porque ele sabia que os seus irmãos tinham feito essa maldade e ter vendido ele para o Egito e ele não queria naquele momento ir lá desfazer mas ele sabia que o seu pai tinha sido enganado de alguma forma ele sabia que a verdade não tinha sido contada para o seu pai e ele foi injusto para com seu pai segundo alguns rabinos e não desfazer essa história e procurar o seu pai eu faço a pergunta por que José não foi procurar o seu pai? pode ser mas por que ele não foi procurar será que pela justificativa de saber que Deus ia fazer as coisas e estabelecer as coisas será que é eu encontro nessas justificativas é fazer com que um senhor de idade igual José igual Jacó ficasse durante tanto tempo foram demorar aproximadamente nove anos ele tornou-se primeiro ministro do Egito ele ficou durante os sete anos de fartura e depois de dois anos de escassez de alimento é que seus irmãos dessem nove anos será que fazer com que seu pai continuasse naquele sofrimento durante nove mais nove anos seria justo? será que seria justo? pergunta você pastor Rousseau não seria justo por que que Iosef não foi procurar o seu pai? qual a diferença da atitude de Jacó com Iosef? o que que Jacó estava fazendo quando ele sobe sai da terra de Labão e sobe para a terra de seus pais novamente? a primeira coisa que ele precisa fazer reconciliar com quem? com seus irmãos com seu irmão Isaú faça sua pergunta Jacó tinha resistência para reconciliar com Isaú você não tem a dúvida que tinha não tinha tinha e muita ele sentiu medo e muito medo por que que Jacó decidiu enfrentar essa situação e por que que Iosef não tomou a mesma atitude? a resposta está irmãos a resposta está porque muitas das vezes nós não aprendemos a perdoar nós não aprendemos a perdoar nós não aprendemos a liberar o perdão sabe o que que nós queremos para liberar o perdão? nós queremos que todas as coisas estejam resolvidas Rita no mundo secular no mundo social para que depois eu venha reconciliar e este é o grande problema eu quero reconciliar primeiro o meu sentimento a minha raiva a minha tristeza a minha decepção a minha a traição sofrida para que depois eu venha conciliar e eu vou te dizer este é o grande problema que nós sofremos todos os dias porque assim como eu falei no início que na matemática na adição e na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto neste caso do perdão na situação do perdão a ordem dos fatores altera o produto porque nós queremos primeiro aliviar os sofrimentos as tristezas as decepções que as coisas se resolvam na coisa material e secular para que depois eu exerça perdão e essa ordem vai fazer com que você sofra sempre que você não consiga progredir na tua vida porque antes de você restaurar o relacionamento antes de você restaurar o seu sentimento antes de você restaurar qualquer coisa primeiro libere o perdão essa ordem não pode ser alterada e a grande diferença que eu vejo entre Jacó e José é que Jacó não esperou seus sentimentos serem tratados para enfrentar a reconciliação como Iosef como Iosef esperou Iosef talvez estava tranquilo sendo Safenato Panea mas lá na frente Hashem ia fazer com que ele lembrasse que ele e ela Iosef bem Jacó filho de Jacó e não Safenato Panea não o egípcio mas um judeu um hebreu que aprendeu a amar aprendeu a perdoar aprendeu a viver conforme os princípios da Torá e a Torá te ensina a viver baseado no perdão irmãos nós estamos presos nas nossas faltas de perdão de compreender o nosso próximo você sabe o que que nós fazemos nós olhamos a ação de Deus para nos mudar o nosso caráter e nós colocamos a culpa no nosso semelhante eu não estou dizendo que aquilo que foi feito contra nós foi justo mas Deus não te ensina a exercer perdão só quando você a pessoa é justa com você ele te ensina a exercer perdão quando alguém é injusto com você aí que o perdão tem que ser acentuado não tem perdão quando as pessoas são justas não tem perdão você lembra daquele aquele escriba que chega até Yeshua e diz assim Senhor qual é o maior de todos os mandamentos Marcos capítulo 12 se eu não me engano que que Yeshua responde Shemar Israel Adonai Eloheino Adonai Erhat aí ele continua segundo semelhante a esse é amará o teu próximo como a ti mesmo irmãos esses dois conceitos essa definição de mandamento macro não é uma definição de Yeshua não é uma definição do passado é uma definição que sempre esteve presente na vida judaica quando Yeshua está dizendo que existe dois mandamentos ele está dizendo que em alguns aspectos do mandamento relacionado com Deus existe algumas cláusulas que são pétreas né que se fala e quando se alguns mandamentos relacionados ao teu próximo existem algumas cláusulas que são pétreas o que que é causa pétrea é aquela aquele tipo de lei ou de artigo não sei o que que eu posso definir que não pode ser alterado mediante uma uma alteração constitucional são leis que não podem ser alteradas você não pode mexer nelas porque elas são macros elas que dão sustentar de tudo essa definição sempre foi judaica uma vez chegou um gentil para chamai existia no período de Exua dois rabinos muito conceituados um que dominava o templo que era chamai e outro que tinha autoridade sobre o sinédrio chamado rileu um gentil chegou para chamai e disse assim defina a torá numa perna só para que eu me converta ao judaísmo chamai foi e expulsou esse gentil era meio que a característica meio ortodoxa de chamai quando ele vai para rileu e pergunta assim defina a torá em uma perna só para que eu possa me converter ao judaísmo rileu chega e fala assim não faça o teu semelhante aquilo que você não quer que faça você ele disse as mesmas palavras de Exua só que Exua fala de formativa mas essa definição de dar uma causa prétrea na torá sempre existiu no judaísmo quando Exua estava dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas e como teu próximo a ti mesmo ele está dizendo que tem algumas causas pétreas que não podem ser mudadas e você quer saber qual é uma delas o perdão o perdão é uma das causas pétreas que está dentro do relacionamento seu para com teu irmão na qual você não pode alterar você quer ver a citação que se você ama somente aquele que vos ama que de bem vocês estão fazendo quando você só perdoa aqueles que te perdoa que bem você está fazendo quando você só trata bem aquele que te trata bem que bem você está fazendo quando ele diz que você deve primeiro largar a sua oferta primeiro você deve largar sua oferta reconciliar com teu irmão ele está dizendo que esse amor próximo esse perdão para com teu próximo ele não é negociável eu vou dizer mais uma coisa a questão do seu relacionamento com teu próximo não entra na expiação de Yeshua Francisco o que você está me dizendo a questão da expiação de Yeshua Ramachia não entra no perdão que você tem que liberar para o teu próximo não é um perdão que você libera pedindo perdão a Deus não é não é você pode pedir perdão a Deus pelas causas que você fez ele sofrer ou ele te fez sofrer mas o perdão não é algo que você precisa de oração para que você receba mas sim de uma ação e está entre as causas pétreas que Yeshua define como amar o teu próximo como a ti mesmo irmãos nós queremos mudar o nosso sentimento e o nosso corpo físico ele vai sofrendo porque nós não liberamos o perdão não existe melhor remédio físicas financeiras conjugais do que o perdão eu vou dar exemplo nessa congregação aqui de perdão vocês vão ver na próxima semana traz leveza nós precisamos aprender a perdoar e eu não estou falando só de perdão de inimigo perdoar o próximo nós só queremos amar os semelhantes quando ele nos corresponde em tudo irmão esqueça você não encontrará esse ser humano perfeito na tua vida um verdadeiro servo de Hashem ele aprende a perdoar entendendo as fragilidades e os erros do ser humano esse é o grande problema dos casais quando a gente senta aqui para conversar não sabemos perdoar não sabemos entender a fraqueza do outro não sabemos entender as injustiças do outro porque nós queremos sempre que alguém nos trate bem e aí sim eu tenho a minha relação aí sim tem uma frase eu acho que é do que ele passou Cláudio que eu gosto muito né esquecer não é perdoar isso chama amnésia esquecer é você lembrar e você ultrapassar essa lembrança ruim e mesmo assim você conviver com teu irmão e amá-lo isso é perdoar isso é de fato viver conforme os princípios da Torá tem um tem uma passagem bíblica que eu acho ela muito interessante que diz assim passagem bíblica uma história judaica que o título dela está assim perdoar para ser perdoado perdoar para ser perdoado certa vez estava o rabino um rabino e ele encontrou o homem dormindo sobre um monte pastor Cláudio um monte de areia e de repente esse rabino avistando esse homem descansando esse homem uma cobra uma serpente começa a se aproximar desse homem para picá-lo quando a cobra levanta o seu corpo para dar o bote um galho cai e mata a cobra o homem acorda aquilo que ele acorda ele afasta um pouquinho por causa do susto de ver o galho caindo em cima ele não via a cobra mas tomou o susto com o galho ele sai e se afasta naquele momento que o galho caiu estremeceu a terra e onde ele estava desmoronou e virou um penhasco o rabino olhou para aquele homem e falou assim nossa dois milagres em poucos segundos o que esse homem tem de santidade ele chegou e perguntou por que você conseguiu alcançar a benção de ter dois milagres em pequeno espaço de tempo isso é só para grandes justos ele respondeu é porque todas as vezes que eu fui afrontado contra alguém que eu não conhecia e fui ingeriado por eles eu aprendi a perdoar e eu aprendi a amá-lo a conviver com esse semelhante e esse rabino ficou tão indignado com a situação dele que ele falou esse homem é merecedor mais do que Iosef porque Iosef perdoou seus irmãos mas ele perdoou a quem não conhecia é uma pequena história não sei se ela é verdadeira se ela é verídica mas ela enfatiza quando você exerce o perdão quem está ganhando não é aquele que você está perdoando mas você mesmo você mesmo não abra mão de você perdoar o teu irmão seja ele físico seja ele espiritual porque você não vai ser sarado escuta o que eu estou falando nós vamos morrer com nossos sentimentos se nós não exercermos o perdão e precisamos aprender precisamos é uma cláusula pétrea você quer falar alguma coisa só fazer um adendo aí a sua fala porque esse assunto é um assunto muito muito importante e e e por mais que se fale a gente não consegue atingir um entendimento mas por que que Moisés ó Moisés por que que José demorou tanto para perdoar por que 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 José só foi perdoar depois por que que eles igual você perguntou por que que eles não foram ele não foi até com 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 seu até o seu povo para poder liberar ali perdão porque é o tratamento de José estava sendo realizado ali também sim por mais que ele ele tenha agido de uma maneira nobre de uma maneira elevada ao conhecimento humano mas ele estava sendo tratado ali também e por que que ele demorou tanto para perdoar porque ele não alcançou o entendimento rapidamente ele só foi alcançar o entendimento para liberar perdão no final quando ele entendeu que tudo aquilo que ele passou que toda afronta que ele sofreu que toda prisão que ele sofreu foi para a conservação da vida quando ele entendeu isso ele disse assim aí sim eu posso perdoar então nós não liberamos perdão muitas vezes porque nós não entendemos a afronta nós não entendemos porque nós padecemos aquilo ali então muitas coisas nós padecemos no passado nós lembramos que nós padecemos mas nós só vamos liberar perdão porque nós entendemos qual foi a ação de Deus naquilo ali para nós entender o sentido que Deus está à frente de tudo isso aí na verdade eu sempre entro no aspecto de que se você está passando por essa situação ou qualquer que seja é porque Deus quer formar alguma coisa do teu caráter do meu caráter e nós temos a tendência Alfredo de colocar responsabilidade no outro que a injustiça do outro que seja ele a reparar mas que você tome a ação inicial que você seja um agente do eterno para estabelecer a sua vontade e os princípios do doutorá nós queremos é igual o Roberto comentar né Iosef antes de exercer o perdão ele testa os seus irmãos de uma forma muito artimanha muito inteligente ele tenta provocar a mesma situação que ocorreu no passado para ver se os seus irmãos iam defender Benjamin é às vezes nós queremos que o nosso irmão mude o caráter dele para depois exercer o perdão antecipe antecipe que pelo menos se ele não mudar o caráter a tua parte você fez a minha parte nós fizemos não aceite irmãos eu trouxe um texto aqui deixa eu ver se eu chego lá eu até esqueci de mostrar olha aqui olha esse texto aqui presta atenção em mim mal o todo dia ele está se referindo àquele texto de Gênesis capítulo 6 que quando o eterno olha para a humanidade e diz assim não permanecerá o meu espírito para o homem o tempo todo pois o pensamento do homem é mal durante todo o dia os amigos tentam dar uma definição sobre esse texto eles falam assim o dia todo seus pensamentos e desejos são para o mal o rabino Shimon disse a inclinação do mal de uma pessoa a inclinação do mal de uma pessoa o vence todos os dias e procura matá-lo como afirma o ímpio observa o justo e procura matá-lo salmo 37 verso 32 o ímpio aqui está se referindo a maldade dentro do coração de alguém se não fosse pelo santo bendito seja ele que o auxilia com a boa inclinação ele não superaria como é dito o senhor não deixará em sua mão nem o deixará ser condenado quando ele é julgado o que ele está querendo dizer e presta atenção aqui que eu vou falar quando você dá espaço a má inclinação do teu coração quando você deixa que esse sentimento de não perdão perpetue no teu coração quem sofre com isso é você e o teu corpo físico e espiritual porque você deu espaço para que essa má atitude venha trazer consequências para ti é o que ele está dizendo aqui a inclinação má de uma pessoa o vence todos os dias e quer matá-lo matar não só espiritualmente mas também fisicamente libere o perdão devemos liberar o perdão irmãos estamos há longos anos com isso preso em nós e nós precisamos liberar o perdão essa é a melhor atitude nossa e nós precisamos caminhar neste caminho e hoje foi um grande exemplo grande exemplo eu olho os erros desses grandes homens e santos e justos homens e eu vejo seus defeitos no sentido que eles evoluíram e hoje quando esteve diante dos seus irmãos preferiu abrir mão dos seus sentimentos e perdoou o coronel aquele choro foi choro de desabafo vai embora sentimento vai embora tristeza vai embora mágoa vai embora dor e ele chorou de forma dura longa que até a casa de faraó ouviu sai sentimento às vezes a gente precisa chorar às vezes a gente precisa entrar dentro do quarto vai embora sentimento vai embora raiva vai embora falta de sentimento deixa o teu irmão com os problemas dele cuida do teu cuida do meu nós queremos o perdão de Deus mesmo sendo injusto com ele mas nós não queremos dar o perdão para o nosso próximo mesmo ele sendo injusto conosco se nós queremos de fato se virar haxem o nosso sentimento tem que ser o mesmo do nosso criador se ele nos ama e concede o seu perdão diariamente sobre nós mesmo nós cometemos cometendo injustiça e injustiça um outro dia e ele continua a estar conosco porque que faremos diferente com o nosso irmão se nós queremos de fato nos unir a Deus se nós queremos de fato nos unir a Deus ame a sua criação perdoe a sua criação porque se nós não somos capazes de amar a quem nós vemos quanto mais nós amaremos a quem nós não vemos então se de fato você quer se unir ao teu Deus ao nosso Elohim aquele que é soberano sobre a face da terra exerça o perdão e você será uma luz diante de tantas tribulações diante de tantas injustiças se alguém te pagar o mal faça o bem para ele e essa este é o grande ensinamento do nosso machia que o eterno nos abençoe nesse shabat e que essa congregação se você tem dentro da tua casa algum relacionamento seja de marido seja de mulher seja de irmão para com irmão seja de filho para com pai seja de pai para com filho seja de ex-irmão de outra congregação atuais congregações você restaure o perdão porque isso será benção na tua vida e na minha vida e nós continuaremos na paz e na benção do eterno um shabat muito abençoado para todos nós e que a palavra do eterno esteja sempre sobre as nossas vidas vem cá minha irmã e na minha irmã